Olá, iluminados, tudo bem? Como é que foram de Páscoa? Hoje, 1º de abril de 2024, é comemorado o dia da mentira. Cuidado com as brincadeiras, hein? Gente, o tema de hoje é o medo. Eu gostaria de falar sobre o medo, porque essa semana que passou, muitas coisas aconteceram e eu vi muito medo no ar, muito medo das coisas, as pessoas preocupadas com segurança. Você vê, assistimos noticiários com muito medo, o medo da guerra, o medo da... de modo geral bem complicado. E como é que é visto o medo na metafísica? O medo é um sentimento puramente humano, porque em Deus não há medo, não há tristeza, não há falta, há apenas a plenitude aqui e agora. A parte difícil, como nós estamos aqui fazendo essas reflexões, é justamente separarmos o humano do divino. O humano tem medo, tem fome, tem frio, tem necessidades. E o divino não reconhece nada disso como real, porque seria como olhar para Deus e ver um defeito nele. Se você entender que estamos com um problema, o medo, sentir o medo, você está totalmente desligado da sua realidade divina. Não que isso seja uma coisa permanente, permanente, mas fica desligado. Ficamos desligado quando o medo toma conta da gente, do ser humano. Então esse medo precisa ser compreendido, porque como humanos, o medo está aqui por alguma razão. Ele serve para alertar do perigo, ele serve para você ficar atento, mas não pode te dominar. Aliás, como nenhum outro sentimento. Não podemos deixar que esses sentimentos mais animalescos nos dominem, porque gera para nós uma cadeia uma cadeia que nos deixa presos. Você fica com medo, você fica com receio, você fica com uma série de coisas. E isso nos deixa totalmente presos nessa condição humana. E acaba nos afastando da nossa verdade, de que somos um com o Pai. Tudo bem. Não há nada de errado em sentir medo, não há nada de errado em se apaixonar, não há nada de errado em ter sensações. O errado é nós ficarmos presos a elas. E isso acaba acontecendo em apenas 99,99% das vezes. É muito difícil mesmo o despertar. O nosso despertar é muito difícil. E mais difícil ainda é continuar desperto. Eu lembrei de uma passagem que o Dárcio me falou sobre a experiência que ele teve de iluminação. É cada um tem de um jeito. E muitos não sabem nem como que é, ou o que é. E não há nem como explicar muito sobre isso. Porque o que ele teve, segundo ele disse, foi uma percepção que abriu tudo, tudo. Tudo para ele virou luz. Tudo era luz. E é difícil você explicar essa luz. Não é uma branquitude. É cores. Era tudo vivo, muito bonito, muito bom. Então ele se sentiu ali na unidade com o Pai. E a parte difícil para ele, segundo ele disse, o Dárcio, o bonecão, o boneco disse, a parte difícil foi justamente ele voltar. Então ele estava flutuando. Então ele estava flutuando, como se estivesse assim flutuando. E quando ele voltou, que ele conseguiu retornar aqui a este mundo, vamos colocar assim, retornar como? Ele saiu daqui? Na verdade ele nunca esteve aqui. Nós não estamos aqui de verdade. A nossa verdade é que nós já estamos com o Pai. Mas o sonho, ou pesadelo para alguns, é estarmos aqui, vivendo aqui. E isso é o que vai acontecer quando nós nos identificamos com esses sentimentos. Por isso essa necessidade de compreendermos que o medo é apenas uma sensação. Não deve ser ignorado. Não. Porque às vezes a nossa consciência nos avisa e nos dá ciência de alguma coisa. E essa consciência, a consciência divina, ela pode dar umas cutucadas na nossa mente. Por isso nós temos que compreender o medo. E não termos medo de ter medo. É curioso isso, né? Mas é, como eu falei, para o Dárcio, depois que ele alcançou a iluminação, e ele voltou para cá, ele não teve mais aquela sensação. Ele teve um, ficou-se em um estado de reconhecimento, de percepção, muito bom, né? Mas acabou. Ele não tinha medo de nada. O Dárcio não tinha medo de nada. Ele não ligava para nada. Ele tinha receios. O maior medo dele, como Dárcio, como todos nós, bonecos, mas o maior medo que ele tinha, era o medo de que o computador dele fosse atacado por vírus. É, eu como era o técnico, né? O suporte insuportável dele, na parte de TI, o medo dele era vírus. Ele tinha medo, porque ele escrevia muito, né? Então, diariamente ele se ocupava em fazer textos e textos, escrevia em três blogs no facho de luz. Ele tinha outros, ele tinha outros blogs que acabaram se perdendo, por falta de conhecimento técnico. Então, o medo dele era esse. Mas ele não tinha medo de ir para a rua, o horário, andar no escuro. Ele não tinha medo de nada, 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 nada. Talvez, quando nós estamos nessa sensação de iluminação, talvez nós fiquemos assim, porque você não vê mais maldade. Nós não vemos mais maldade, nós vemos só luz nas pessoas. E este era a grande sacada. Não ter medo. Cristo, segundo a Bíblia, teve medo quando? No momento final. Que ele sentiu um pouco a dor e o medo e disse, pai, por que me abandonaste? Então, é complicado. Eu entendo que esses ensinamentos relacionados com a Bíblia, muitas vezes nos fazem parecer que somos evangélicos. Não é isso. Eu, particularmente, não tenho um conhecimento bom da própria Bíblia. O Dárcio, ele tinha um conhecimento fantástico, ele tinha uma memória e muitos livros que ele leu. Então, ele tinha, ele fazia muitas correlações, muito interessantes. Eu não tenho. Eu estou aqui só dando as minhas reflexões sobre alguns temas. E hoje que eu escolhi o medo, porque eu percebi essa semana muitas pessoas tendo medo de muitas coisas. E, às vezes, eu sou tomado também por medo. Acordo de madrugada com muita coisa na cabeça. Parece que está falando aqui milhões de coisas. E preocupa isso. Eu tenho que atender um cliente. Eu tenho que fazer um... Preparar um áudio. Eu tenho que preparar aqui um vídeo. Esses... Esses medos nos deixam mesmo limitados. Então, é isso, galera. O assunto vai mais longe. Pode ir mais longe. Eu acredito que tenha muitas coisas que vão ser colocadas nas próximas palestras aí que eu vi. E as reflexões que eu vir a colocar aqui. Porque é muito coligado uma coisa com a outra. Então, puxa um pouco aqui, puxa um pouco dali. Porque o assunto humanidade, ele é infinito. Embora a matéria seja limitada, o ser humano não tem limites. Porque ele imagina. Então, é assuntos que teremos mais para frente. Tá ok? Começamos o mês de abril, que esta semana todos possam parar um pouquinho, refletir sobre os seus medos e começar a compreendê-los que nós somos um com o pai. E que parando um pouquinho, fazendo aquela respiração, contando até 10, fazemos a comunicação do cérebro com o córtex pré-frontal. Que nos dá o equilíbrio, que nos ajuda a pensar, para não fazermos nenhuma besteira. Não falarmos nada indevidamente e não ficarmos com sentimentos de arrependimento, de culpa, por ter falado demais. E também não ficarmos com medo de ter reações externas que nos façam engolir estes sentimentos, estes sapos enormes. Não pode ser nem lá nem cá. Nós temos que ter um caminho do meio. Então, a tranquilidade que nós alcançamos durante a meditação, durante esta respiradinha de 10 segundos, vamos contar até 10, ela nos ajuda a compreender nossas sensações e, calmamente, acabamos pondo as coisas no eixo. E aí podemos tomar nossas decisões e observar o que aquilo é real ou não. Percebamos que essas percepções da vida humana, essas sensações de medo, de ansiedade, elas podem ser controladas, sim, pondo foco no relaxamento e que alguns chamam de fé, mas nós não precisamos disso. Mas é uma informação que pode nos ajudar a dar uma tranquilidade para a nossa cabeça, para o nosso espírito, aqui para a nossa mente humana poder acalmar e tomar as melhores decisões. Um grande abraço para vocês e boa semana!